Você ouve agora, Gotas de Misericórdia Mais uma vez, chego até você com o nosso programa Gotas de Misericórdia Que Deus te abençoe, que a graça de Deus alcance o seu coração neste dia Hoje vamos rezar com o número 1489 do Diário de Santa Faustina Que vai nos dizer assim Diálogo de Deus misericordioso com a alma perfeita E a alma diz a Jesus Meu Senhor e Mestre, desejo falar convosco E Jesus responde Fala porque te escuto a qualquer hora, filha querida Sempre estou à tua espera Sobre o que é que desejas falar comigo? Gente, que lindo! Que bonito! Olhar para o Senhor e ver nele esta sensibilidade A escutar a cada um de nós Que bonito perceber que o Senhor também hoje diz isso a mim e a você Fala porque te escuto Filha querida Filho querido A qualquer hora Que maravilha Saber que em qualquer momento do nosso dia ou da noite Que dirigirmos uma palavra ou uma oração ao coração de Jesus Ele sempre nos escutará O Senhor nunca agirá com indiferença ao nosso pedido A nossa oração, a nossa voz, a nossa súplica Não! O Senhor é esse Deus sensível a cada um de nós E olha aqui que lindo o que Jesus diz a Santa Faustina Sempre estou à tua espera Sobre o que mesmo desejas falar comigo? Hoje eu quero motivar você E incentivar você A também conversar com Jesus Que essa pergunta que Jesus fez a Santa Faustina Seja também para mim e para você Sobre o que você Paula E você, qual o seu nome? Sobre o que você quer falar hoje Comigo? É Jesus nos perguntando Que esta oração de hoje Do nosso programa Gotas de Misericórdia Motive você A se aproximar Desse coração Que como diz aqui mesmo no diário Está sempre a nos esperar Está sempre a escutar A nossa prece Nossa oração Nossos questionamentos Nossas dúvidas Nossas reclamações Mas também os nossos louvores Jesus não é indiferente A nossa necessidade Que sejamos capazes De buscá-lo Cada dia mais Tá bom? Fica então aí Esse incentivo Para que você Se torne um verdadeiro Amigo de Jesus Vamos rezar juntos? Jesus Eu confio em vós Que Deus abençoe você Abençoe o seu final de semana Nos encontramos com a graça dele Na próxima segunda-feira Eu espero por você Você ouviu Gotas de Misericórdia 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 Misericórdia